Então a gente tem Ney Robson, coordenador do Laboratório de Pesquisa de Robótica da Petrobras, no Rio de Janeiro. E uma pessoa que, eu falei, eu estava tremendo de apresentar, é uma pessoa muito querida para todos nós. E acho que dizer que ele é o astronauta brasileiro, a gente tem até que segurar as lágrimas, né? Então, Marcos Pontes, seja bem-vindo. Pessoal, só para as considerações iniciais aqui, eu gostaria primeiro de agradecer a presença de todos vocês. Dizer da minha satisfação em poder participar novamente. Essa é a terceira vez que eu participo no Campus Party e para mim é sempre uma verdadeira festa, né? Muito bom, muito legal. Parabéns a todos vocês que organizam, a todos vocês que participam de todas as atividades aqui. Realmente isso é um acontecimento, sabe? Quando a gente vê todas as pessoas unidas, normalmente você vê pela internet, né? Todo mundo ligado na internet. Mas dificilmente você vê a cara e coração de todo mundo aqui perto assim. Isso é muito bacana, na minha opinião, de se juntar. Pessoas do Brasil, acho que tem muita gente de fora aqui também, isso é muito bom. E poder participar é aqui para mim, assim, né? É muito mais que um prazer, sabe? É um negócio muito legal. Bom, hoje aqui a nossa ideia é falar sobre operações robóticas e operações tripuladas. Logicamente, a minha parte disso aqui é na parte tripulada, na parte das operações tripuladas, na parte de espaço. E eu estou aqui acompanhado, que também é um prazer muito grande para mim poder fazer uma palestra junto com ele. Eu conheço já há bastante tempo meu amigo Ney aqui, que é o papa aqui da robótica. Então, eu acho que vocês vão ter aqui na mão, vamos dizer assim, de vocês uma possibilidade, uma oportunidade muito grande de tirar dúvidas a respeito de robótica, carreiras futuras, tanto na área aeroespacial quanto na área de robótica. Então, é uma oportunidade muito grande. Eu espero que vocês realmente aproveitem e gostem daquilo que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. Queria passar a palavra aqui para o Ney, para ele falar um pouquinho também de entrada aqui, né? Pessoal, boa tarde. Mais uma vez, eu tenho que agradecer o pessoal da organização. Eu fiquei muito emocionado, muito lisonjeado quando fui convidado para vir aqui. E é um prazer também dividir aqui esse papo que a gente vai ter com o Marcos. Vamos botar a bola para frente aí e ver se a gente pode fazer alguma coisa bacana. Quer ficar com isso? Olha lá. Ok. Vamos começar aqui. Decolar, né? Como é que a gente decola? A gente já chegou na pista, tudo pronto aqui para a gente começar uma missão. A nossa missão de hoje vai ser realmente estudar aí essa questão de robôs. E a primeira pergunta que passa na cabeça, pelo menos na minha, que eu não sou especialista nisso, Então, quando a gente estava preparando essa palestra, a primeira pergunta foi o seguinte. Afinal de contas, o que é robô? O que é um robô? O que define um robô? O que se diz que é um robô? O que diferencia um robô de uma máquina? Automação e tudo isso. Então, logicamente, para explicar todas as partes técnicas aqui, eu vou levantar a bola e que ele vai cortar ele, tá joão? Então, ele vai falar sobre a definição de robô, como é que é essa coisa toda. Bom, estão ouvindo? Estão ouvindo? Bom, quem é da área, ou quem tem algum interesse na área de robótica, sabe que existem, no mínimo, cinco dezenas de definições para robôs. Então, eu poderia até extrapolar e dizer que um liquidificador, dependendo do seu grau de automação, do seu grau de interação com o seu usuário, ele pode ser um robô. Eu não estou aqui para ler definição, porque eu sei que esse negócio é muito chato, a apresentação lida, né? Então, eu coloquei aqui apenas cinco definições de robô. Elas são as definições que mais se aproximam daquilo que nós, lá no laboratório de robótica da Petrobras, a gente entende como sendo o robô. Porque a grande dificuldade do robô não é ele fazer as coisas para as quais você planejou ou projetou. É que ele consiga sair das enrascadas que ele se mete quando ele não consegue fazer aquilo para o qual ele foi projetado, né? Então, a apresentação vai estar disponível. Depois, se vocês quiserem pegar esses detalhes escritos, ela vai estar disponível para vocês. Então, são cinco definições que nós colocamos aqui. E a gente adota lá no laboratório essa definição mais chegada ao pessoal da Austrália. Que é essa definição aqui embaixo. E é em cima disso que vocês vão ver os robôs que vamos apresentar aqui daqui a pouco. Próximo. Aí a continuidade das outras duas definições, que depois vocês veem para não ficar lendo isso. Mas aí a próxima pergunta que surgiu na minha cabeça quando eu estava falando, eu falei assim, vem cá, tudo bem, agora eu entendi como é que é, o que é um robô, mas, afinal de contas, por que a gente usa robôs? Aí vem uma coisa que eu entendo um pouquinho. Porque quando eu vou numa missão, eu coloco ali o boneco, que a gente chama. O boneco é o seu corpo. Eu vou entrar ali dentro, sentar, e toda aquela dinâmica, seja de um avião de alta performance, seja de uma espaçonave, eu vou estar acompanhando tudo aquilo lá. Se aquela espaçonave explodir na decolagem, eu vou junto com ela. Então não é muito agradável essa situação. E tem muitas coisas que você tem que utilizar uma máquina na frente, que é importante para isso. Com isso, existem situações de risco, onde robôs são utilizados. Existem sistemas dedicados. O ser humano faz muita coisa, a gente consegue fazer muita coisa. Mas eu não tenho uma ferramenta na mão, por exemplo, dedicada para uma determinada operação. Então com robôs, a gente consegue ter sistemas dedicados exclusivamente para aquela tarefa lá. Ambiente restrito. Pô, para eu chegar do lado de fora da espaçonave, eu tive que fazer 140 horas dentro da piscina primeiro, para aprender a operar aquele traje. Para, depois que sabendo operar aquele traje, eu vou ter que manobrar ele de acordo, do lado de fora. Se eu cometer qualquer erro, a minha vida está em risco, ou eu coloco a vida dos meus amigos lá dentro em risco. Tem toda uma parafernália para que a gente consiga sobreviver em certos ambientes restritos, ambientes inóspitos, como é o caso do espaço. E tem ambientes que a gente simplesmente não cabe. Pô, se você quiser entrar num tubo, por exemplo, não tem como. Você vai ter que colocar algum robô, alguma sonda para lá. Então, ambiente restrito. Próteses. Muita gente, infelizmente, acaba perdendo algum membro. E hoje em dia a gente vê que cada vez mais a gente tem próteses sendo aplicadas. E cada vez mais essas próteses estão sendo mais próximas do movimento, da força humana, do comando e resposta de acordo com como deveria. Robótica entra nisso também. E outras coisas. Próximo. E aqui, surge essa questão aqui, né? Robótica como fonte de solução. É solução ou é problema? Pessoal, quando o ser humano começou a se, vamos dizer assim, a ousar, começou a ousar aí para regiões que ele não conseguia ir, como esse maluco aqui vai, ele precisa ter o braço estendido do que ele precisa fazer lá na frente, tá certo? Só que isso passou um pouco dos limites lá do início do estudo da robótica. Então hoje, como ele falou, as pessoas já estão conseguindo fazer próteses, conseguindo fazer réplicas. E daqui a pouco, isso juntando com estudos de biogenética, vai ser muito fácil a gente ter coisas muito surpreendentes, parecidas com seres humanos. Ser humano eu acho meio complicado ainda. Por favor. Aqui à esquerda tem um exemplo que o Marcos pode falar. Aqui à direita nós temos um robô que faz inspeção em dutos de esgoto. Mas isso pode ser esgoto, pode ser água pluvial, pode ser qualquer galeria que esteja com algum problema. Nós na Petrobras temos uma bateria enorme de equipamentos para fazer esse tipo de inspeção dentro de tubulação, que é um dos exemplos que eu vou falar daqui a pouco. Marcos, se quiser falar um pouco da parte de Marte. É, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, não nessa hora, mas um pouquinho mais para frente, eu vou falar a respeito desses robozinhos, dos rovers que a gente utiliza em outros locais, em outros planetas, e por que que eles são úteis e quais são as dificuldades de operar isso. Mas vamos manter isso aí em suspenso por enquanto. Próxima, Cris. Aí, concordamos nisso. Nessa hora nós temos a opinião completamente parecida. Muitas pessoas aqui devem achar que isso que eu vou falar é meio chato, mas na verdade a gente está usando muito do nosso intelecto, muito da nossa capacidade inventiva, muito da nossa criatividade para trabalhar com robôs de guerra. E isso muitas vezes é incentivado até por escolas, escolas de renome, e isso é uma coisa que a gente não dá muita força. Então, por favor, quando forem fazer robôs, se alguém se interessar por essa área, vamos fazer robôs que atendam a sociedade e não que destruam a gente, tá certo? Porque você pode muito bem estar desenvolvendo um robô que amanhã vai ser usado para jogar bomba na tua cabeça, tá certo? Então nós vamos apresentar aqui hoje também um robô que está sendo feito para trabalhar em áreas legais para ajudar a sociedade. Então, por favor, sempre que possível evitem fazer robôs para a guerra. É uma coisa legal lembrar também, eu sou aqui no Brasil, eu sou o embaixador no Brasil da FIRST. A FIRST é uma fundação que foi criada nos Estados Unidos, existe em vários países, e o objetivo é usar a robótica para incentivar a ciência e tecnologia dentro da educação. Ela foi criada por um cara, o nome dele é Dean Kamen. A pessoa já deve ter visto aqueles, eu não sei como é que chama aqui no Brasil, mas é um equipamento que tem duas rodas só, que a pessoa sobe e fica... Segway, segway, né, que equilibra ali em cima, ele equilibra você e vai. É o cara que criou aquilo, ele é um cara que tem mais de 400 patentes na área de biomedicina, na bioengenharia, mas é um cara sensacional. E ele criou essa FIRST, que o nome é FOR, Inspiration and Recognition of Science and Technology. Ele criou essa fundação justamente para incentivar a usar o robótica dentro da educação para incentivar novos talentos, novos engenheiros, novos médicos e etc. E é uma coisa completamente diferente disso. É o uso criativo, produtivo e positivo da tecnologia para frente. Próximo aí. Aí a gente falou de situação de risco, né? Bom, situação de risco, eu falei de espaçonave, é um caso. Outras situações, como o desarmamento de bombas, né? O pessoal de esquadrão de bombas, eles utilizam robôs para irem lá. É melhor o robô ser explodido do que o braço do cara ali, ou o cara que tem família, filho e tudo mais, lá do lado da bomba. Outros exemplos aqui em vulcões, por exemplo, a proximidade de vulcão. Esse daqui, no meio da Amazônia, ali, vai ser um exemplo que a gente vai ver com todos os detalhes. Que esse aqui foi feito pelo SEMPS. Esse robô que eu acho, eu sou um fã desse robô, acho muito bacana. Como que ele opera e o que ele faz. Sistemas dedicados, como a gente falou. Todo mundo lembra aqui do Exterminador do Futuro, aquela mulher, filha da mãe ali, que tinha aquela, saía de tudo na mão dela ali, né? Ela tinha um monte de equipamento na mão. Daquele robôzinho simpático ali, que ficava dentro da espaçonave, né? Do cara lá, do principal protagonista ali, do... Como é que ele chama? Luke Skywalker, né? Que ficava aquele robôzinho ali atrás, que comandava a nave de vez em quando. Cheio de ferramenta, o R2-D2, né? R2-D2. E isso aqui já é um caso real. Todo mundo deve ter visto ali aquele vazamento de óleo no Golfo do México, perto de Houston, lá. A gente sofreu o efeito. Começou a chegar em Galveston, as ondas ali, cheias de óleo. Pô, situação complexa, complicada. E pra operar lá, usaram também robótica, pra conseguir fechar aquilo. Próximo. Ambientes restritos. Esse aqui é um exemplo que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas esse é o Robonauta. O Robonauta, ele foi criado no Johnson Space Center, ali onde eu fico. Aliás, o detalhe é o seguinte, eu fico lá, mas eu não sou funcionário da NASA, viu? Às vezes o pessoal fala, pô, você trabalha pra NASA? Não, eu trabalho pra... eu sou da Agência Espacial Brasileira, dessa daqui. Não da NASA. Eu só fico lá à disposição da Agência Espacial pra casos de voo, quando eles me escalarem de novo. A gente tá lá aguardando uma segunda missão. Não sei quando vai acontecer, mas a expectativa é grande. Ou pra algum contato técnico, mas eu não sou funcionário da NASA. E lá no Johnson foi criado, então, o Robonauta. Que ele vai agora na missão, na 133, que tá marcada por enquanto pra fevereiro, mas deve atrasar pra maio. E ele tem as características humanas. Então, em termos de força, habilidade com as mãos, e a gente consegue comandar de dentro da estação espacial. Por quê? É muito mais rápido ter um robô lá fora do que a gente colocar aquela roupa toda e ir pra fora. Além de ser mais arriscado, é mais demorado. Então, é uma mão na roda, vamos dizer assim, esse robô lá. Aqui, alguns outros exemplos que o Ney também vai falar a respeito do girino. Ambiente inóspito pra um ser humano, além de ser impossível de entrar, né? Num tubo desse aí, a não ser que fosse aquele cara dos quatro fantásticos lá, o homem elástico ali, né? Mas, também é um exemplo que ele vai citar com detalhe também, logo mais pra frente. Próteses. Aqui eu botei essas duas fotos, estão dois lados aqui. Todo mundo lembra desse filme aqui, do homem bicentenial aqui? Isso aqui é o homem com partes de máquina, o homem se transformando, vamos dizer assim, numa máquina. Isso aqui é o outro lado. É a máquina se transformando num ser humano. Quem sabe, lá na frente, essas coisas não aconteçam mesmo. Às vezes, a gente fala assim, às vezes, de filme, né? Que parece que é coisa impossível, tá? Mas quem gosta de... Eu imagino que muita gente aqui deve gostar de Star Trek, que é coisa de jornada das estrelas. Lembra aquele comunicador que eles tinham lá nos anos 60, né? Kleck que abria assim e falava, pô, hoje o celular tá melhor que isso, né? E já teve celular aqui, a gente já passou por essa fase, então. Então, essas coisas acontecem, pode ser. Aí eu vou passar aqui pro Ney, falar a respeito de próteses e detalhar mais pra gente. Bom, pessoal, essas próteses, como eu falei, eu aprendi muito a fazer artefatos robóticos para intervenção submarina, estudando, como o Da Vinci, né? Estudando a parte funcional dos ossos e dos músculos, tá certo? Então, eu aconselho a quem gosta dessa área a se aprofundar, porque é uma área belíssima, é uma área que não tem muita gente estudando ainda, mas isso aqui no futuro, como eu falei, ainda há pouco, no futuro isso vai ser uma coisa muito bacana para poder recompor partes de corpo que as pessoas perdem, ou tem AVC, ou tem algum tipo de doença que perde os movimentos, isso aqui é uma coisa muito bacana de se estudar. Aí a gente entra para ambientes, ambientes de operação. A gente vê robôs, não como os Transformers lá, né? Mas a gente vê robôs operando em todo lado, na terra, no espaço, no ar, embaixo d'água, dentro dos tubos, no meio da floresta, pendurado na árvore, em todo tipo de lugar. Próximo. E para começar, vamos falando de terra, né? É o... Esse aí é o Chico, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Dá para ver que o ambiente onde ele trabalha não é um ambiente fácil, né? E ele fica mudando de lá para cá, também acontece isso. Obrigado. Aí vem a parte do mar, né? De novo aquela foto lá sobre o mar, outros modos de operação aqui também. Aí quando a gente fala de ambiente, o que é a primeira coisa que a gente pensa? Pô, que tem situações que para o ser humano operar é extremamente complexo, é impossível de operar. Quando a gente fala de mar, a gente vai falar de uma altíssima pressão lá embaixo, né? Eu conheço alguns mergulhadores que trabalham, até da própria Petrobras, tem uns caras que ficam em Hilson de outras operações, que o trabalho deles não é fácil. E é uma coisa interessante, porque é invertido do espaço, né? Que quando você fala de espaço, você não tem pressão do lado de fora. Quando você fala de mar, você tem muita pressão do lado de fora. Agora imagina, para quem gosta de estruturas aí, que eu sou engenheiro aeronáutico, por exemplo. Então, quando você fala em avião, você prepara toda a estrutura do avião, você calcula a estrutura do avião para aguentar a pressão de dentro para fora. Porque à medida que você sobe, reduz a pressão atmosférica, então ele aguenta a pressão da pressurização interna. Ele é feito para aguentar a expressão desse jeito. Se você pegar um avião e colocar embaixo d'água, ele não vai aguentar muito tempo, porque aí você tem pressão de dentro, de fora para dentro. Isso também vai acontecer em operação embaixo d'água, comparado com a operação no espaço. Além disso, a gente está falando em umidade, está falando em sal, está falando em outras coisas que podem danificar todos os sistemas embaixo d'água. Próximo. Na parte de espaço, o que tem de inóspito, vamos dizer assim, lá no espaço? Primeira coisa, para a gente, é que se você estiver dentro da espaçonave, você tem lá 22 graus que a gente regula a temperatura, tem uma atmosfera controlada, a gente bota uma atmosfera de pressão ali, 14,7 psi, uma mistura de oxigênio e nitrogênio, mais ou menos como aqui, 80% de nitrogênio, 20% de oxigênio. Agora, saiu para fora, você vai ter que ter uma outra espaçonave para te proteger, que é aquela roupa branca que pesa aqui na terra, 130 quilos, no espaço a gente continua com 130 quilos de massa. Então, quando você vai se mover com aquele negócio, você tem que se mover muito cautelosamente, senão se acelera, lembra que ainda existe a tal da inércia, e para frear é outro problema. Então, aquela roupa você tem que trabalhar com muito cuidado. Mas, de qualquer maneira, lá fora a gente está sujeito a micrometeoros, partículas que podem bater na gente com alta velocidade e vão perfurar, ela tem uma série de camadas, mas vão perfurar. Um robô, ele vai ser atingido, mas ninguém vai morrer se ele der pane lá fora. A própria falta de gravidade afeta o corpo humano muito, você tem perda de densidade óssea, os seus sistemas param de funcionar da maneira que funciona normalmente aqui, redistribuição de líquido, variação de pressão sanguínea, variação de pressão dos olhos, uma série de coisas que acontecem por causa da falta de gravidade. Nosso corpo foi feito aqui, foi desenvolvido aqui. Então, todos os sistemas precisam da gravidade, de certa forma, para se adequarem. Lá em cima, o corpo começa a dar pane. Exemplo, né? Todo astronauta, quando vai e volta com algum tipo de sequela, é normal isso. Eu tenho três que eu ganhei do voo, fora as normais que você tem de radiação, que você vai voltar com radiação, que você nunca mais vai perder isso aí, perda de densidade óssea, que eu já falei, perda de tonicidade muscular, ainda tem algumas, cada um vai ter alguma coisa diferente. Eu tive três. Uma delas foi alergias, eu não tinha alergia antes de ir para o espaço, hoje em dia eu tenho todo tipo de alergia possível, foi logo depois do voo adquirir isso aí. Eu tenho hemorragia nos dois ouvidos, de vez em quando, sem razão nenhuma, começa a sangrar o ouvido e não é problema de pressão. E eu tive variações hormonais. Se olharem, hoje eu estou bem mais pesado do que eu estava naquela época do voo. Isso não é porque eu ando comendo muito ou porque eu venho fazer qualquer coisa. Essas variações hormonais fizeram com que eu perdesse peso inicialmente, muito peso, depois ganhasse bastante e hoje está sendo controlada sem problema. Incomoda, mas sem problema. Eu posso ser escalado a qualquer momento, sem problema também. Essa coisa é fácil de controlar isso aí, nada disso pega para o voo. Mas para ver como a falta de gravidade e o espaço afetam o corpo humano. Por isso que um robô, para ele é muito mais simples trabalhar com isso. Mas, mesmo assim, quando você vai projetar um robô para trabalhar no espaço, você tem que considerar que ele está sem gravidade na órbita ali. Então, todo o sistema de circulação de líquidos, óleos, bombas, a parte de juntas, toda a lubrificação de tudo isso, tem que levar em conta essas coisas. A pressão, como eu falei, que lá você vai ter um vácuo, basicamente. A distância, distância é interessante, porque se eu estou dentro da espaçonave, comandando o robonauta do lado de fora, não tem distância, praticamente é tudo imediato. Eu mando um sinal, ele me manda a resposta, o que ele enxerga eu vejo quase instantaneamente e assim vai. Se eu estiver na Terra comandando alguma coisa em Marte, aí a distância pega. Imagina, como é que você vai controlar tudo isso? A distância. Você vai mandar sinal, o que acontece? Quanto mais longe, mais autônomo o robô vai ter que ser. Porque ele não pode esperar cada detalhezinho que você controle ali. Então, ele pode fazer algumas coisas e vai te perguntar no momento que ele precisa, você vai ter que responder. Mas, não dá para controlar cada detalhe. Não dá para trabalhar coisa fina com ele. Poeira, dust, né? A partir de... Já notaram? Lua, por exemplo, quando o pessoal pisava, ficava aquela maca toda. O pó é extremamente fino. Marte, mesma coisa. Aquilo ali danifica. Depois o Ney pode explicar com mais propriedade, mas em termos simples de mecânica, aquilo danifica os sistemas, que é uma maravilha. Então, uma junta que funciona extremamente bem aqui, entrou lá, aquele pó muito fino entra no meio, que o negócio vai começar a emperrar. Aquele pózinho é tão fino que vai pegar, é fácil de ficar com eletricidade estática. Então, ele vai grudar em todo tipo de superfície e ficar ali. Você limpa, ele vai sujar de novo e assim por diante. E a manutenção? Manutenção, você está no espaço, quando você tem um astronauta fazendo manutenção, você está ali de cara com o equipamento. Se o equipamento está sozinho, lá em Marte, não dá para você fazer uma manutenção muito simples. Se um robô fazer a manutenção do outro, a gente não chegou nesse ponto ainda. Mas pode ser. Próximo. E aí vem a próxima pergunta, né? Que eu falei, pô, falando com o Ney, eu falei assim, vem cá. E essa questão, eu trabalho do lado de humano, né? E tem o lado dos robôs. Essa comparação entre robô e o ser humano. Vantagens e desvantagens disso. Aí eu anotei uma série delas aqui. Tamanho, por exemplo. Pode ser. Geralmente é uma vantagem para os robôs. Porque eles podem se adaptar. Você pode fazer o robô do tamanho necessário. Desde um robô pequenininho até um robô enorme. Robustez. Ele pode ser. Ele é, geralmente, muito mais robusto que o ser humano. Do que o corpo humano. Sistemas de vida. O robô não precisa de ar, oxigênio, essa coisa para ficar se mantendo. A gente precisa. A gente precisa de temperatura, pressão, uma série de coisas. Menos requisitos. Quando você vai fazer um foguete para levar uma sonda, um satélite, alguma coisa, você tem certos sistemas e requisitos para os sistemas. Você vai fabricar alguma coisa que vai ter um ser humano dentro, o nível dos requisitos sobe lá em cima. O custo vai junto. Também disso aí. Aqui a questão de custo. De novo, a vantagem dos robôs. Tempo de vida. Aí, depende. Depende. Às vezes o ser humano dura mais que alguns robôs. Os robôs podem durar mais que um ser humano. Emoção, a mesma coisa. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Imaginação. Homem. Vantagem humana. Criatividade. Humano. Representa a humanidade? Vamos pensar. Próximo. Como eu falei, agora eu vou passar rapidinho por aquelas mesmas coisas. Em termos de tamanho. Isso aqui é um nanorobô, né? Perto de algumas células de sangue aqui. Pô, você é um robô desse tamanho. É possível. Ou um robô enorme como esse. Próximo. Uma fábrica de automóvel. Robustez. Né? Dá pra ver aqui. Próximo. Não precisa de sistemas de vida. Olha só. Aqui a gente tá dentro de um Soyuz. Isso aqui é o Bob Terce, que é um amigo meu. Astronauta canadense. Dentro do Soyuz ali, você vê. Tem que o macacão. O macacão tem que ser pressurizado. Você tem que usar um monte de sistemas. Você tem que ter toda a parte de ergonomia pra colocar o ser humano no lugar correto. Que ele consiga movimentar os membros. E não ficar com as pernas dormidas como a gente fica ali. E uma série de coisas pra manter o ser humano vivo. O robô, não. Às vezes causa surpresa quando a gente mostra essa foto aqui. Que às vezes o pessoal acha que o espírito é pequenininho, né? Ele não é tão pequenininho assim, não. Ó, próximo. É, menos requisitos. Pô, isso aqui é uma foto de um... Aliás, alguém sabe que veículo é esse? Que tá esse menininho sentado? Alguém sabe? Lembra do ônibus espacial? Esse aqui é o parente russo do ônibus espacial. Esse é o Buran. Então, essa foto do painel do Buran com o menininho aqui dentro. Né? Então, essa diferença de... Pra fazer um veículo desse, você tem que ter muito mais requisitos. Obedecer muito mais requisitos significa mais custo. E quando você fala de custo, você fala em custo em fazer o robô e custo em perder o robô. Ou perder o equipamento que tiver ali. Certo? Nossa, isso aí deve ser aquele robô ali do lado. Em perder o robô. Se você perder... O que que você prefere perder aqui? Essa é a questão. Se tiver uma missão, você manda esses dois seres pra lá. Né? Um desses ou um desse? Próximo. Tempo de vida. Esse aqui é o Cibers. Do nosso programa espacial brasileiro. Junto com a China. Ele é um satélite que faz a varredura da Terra. Então, pra tirar fotos, né? Da superfície em várias frequências diferentes. Ele dura... Ele é previsto durar dois anos no espaço. Esse aqui é o John Glenn. Né? O senador americano e também astronauta. Que fez a segunda missão com 77 anos. Próximo. Emoções. Emoção zero. Muita emoção. E uma coisa interessante em termos de emoção. Pra quem gosta de Star Trek aí, né? A pergunta é o seguinte. Emoção é boa ou emoção é ruim? Se você estiver falando em relacionamento humano. Na questão de sentir a vida. De falar assim. Ter sentido a vida. Emoção é essencial. Sem emoção. Nada tem significado. É como se você estivesse passando um tempo aqui. E acabou. A emoção é essencial pro ser humano. Em tudo. Né? Agora. Na hora de operação. Enquanto você tá fazendo os procedimentos dentro da espaçonave ali. Desligando e ligando o interruptor. E de repente, durante uma fase daquela, aparece uma luzinha de fogo. A emoção que surge dentro da gente. Geralmente ligada a medo. Atrapalha. Atrapalha demais. Se você não tiver aquela emoção e continuar fazendo o procedimento. Você tem muito mais chance de sobreviver. Do que você ficar respirando fundo. Coração acelerado. A mão trêmula. Isso atrapalha. Pra fazer o procedimento. Aí você pode morrer por causa da emoção. Na nossa hora a emoção é ruim. Então, deu pra ver que existem prós e contras de uma coisa ou outra. Próximo. Imaginação. Aí vem aquele momento assim, né? Você fala. Bom. Existiriam as máquinas se não fosse isso? Não. A imaginação é essencial. Já notou como que a ciência, ela se movimenta? Se movimenta geralmente assim. Você tem um exército de pessoas, cientistas, que estudam, matemáticos, físicos, estudam e criam leis pra modelar o que existe na natureza. E vão usando essas leis pra explicar as coisas que vão acontecendo. E vão criando tijolinhos pra formar uma base da nossa ciência. E aquilo vai ficando mais alto. De tempos em tempos surge uma pessoa, como esse, que dá um salto. Uf! Não tem tijolinho ainda pra chegar onde ele saltou com aquela ideia. E depois, devagar, a ciência vai preenchendo esse gap com tijolinhos de conhecimento até chegar lá na imaginação. E assim vai. Aí você pode falar de Einstein, você pode falar das equações de onda de Schrodinger. Você pode falar de uma série de coisas que são gaps, assim, que de repente apareceram e têm que ser preenchidas. A imaginação, ela é essencial. Próximo. E aí vem a criatividade, que é um filhote da imaginação. A partir do momento que você começa a imaginar situações no futuro e começa a prever, se eu fizer isso, o que vai acontecer, fazer certas estimativas, você começa a ter criatividade, você começa a inventar coisas. Vou contar uma historinha aqui, que eu não sei se alguém sabe aí, mas não é muito divulgada. Durante a... Isso aqui é a Apolo 11. Primeira chegada à Lua. Tem gente que não acredita, mas é verdade. Quando chegou a Lua. Aí tá lá o Buzz Aldrin e o Neil Armstrong. Saíram da Lua, agora eles têm que voltar pra Terra. Primeira coisa, eles vão ter que sair da Lua, sair da superfície da Lua. Eles vão ter que acionar a ignição daquela pequena máquina ali, pra conseguir subir e encontrar com a outra máquina que tá esperando, pra poderem voltar pra Terra. Só que nessa hora, quando eles entraram lá com esses trajes grandões ali, esse problema de utilizar a traje, no movimento desses, foi quebrado um circuit breaker, um disjuntorzinho, né? Daqueles que você empurra, ele fixa. Se você apertar de novo, ele solta. E você tem um disjuntor aqui lá, um fusível ali dentro. E quebrou um daqueles. Quebrou. E na hora de começar o procedimento, eles viram que o circuito não acionava. Não acionava, não acionava. Foram checar. Tá lá pro circuito breaker quebrado. E não tem como acionar aquilo. Não tem circuito breaker de sobra pra fazer aquilo. O Buzz Aldrin usou criatividade. Pegou uma caneta na posição que ele tava. Pressionou com a caneta. Dá partida aí. Pum. Aí deram partida. E saíram da lua, assim, graças a uma criatividade ali. Pressionar com a caneta. Acontece isso. Na minha missão também teve algumas coisas assim, mas não vou contar agora, senão não dá tempo. Próximo. E representa a humanidade ou não? Em 98, o diretor da NASA era o Dan Golding. Um cara que eu admiro demais. Um cara super inteligente. E ele conseguiu, naquela época, colocar a NASA numa situação muito boa. E ele falou uma coisa. Que tava muita discussão. Sempre existe essa discussão. Por que a gente vai mandar ser humano pro espaço? A gente pode mandar só máquina. Só máquina. Se você mandasse, por exemplo. Imagina, vamos supor que isso fosse possível. Agora, imagina que lá no tempo do Pedro Alvarez Cabral. Ele não viesse pro Brasil. Mandasse uma máquina pra cá. Mandasse só a caravela sozinha. Tira a foto. Foi representado aqui? Como é que seria a história a partir disso? Então, o ser humano, ele é a representação do ser humano, obviamente. Quando você olha a decolagem, por exemplo, do ônibus espacial. E você sabe que tem sete caboclos dentro, sete pessoas ali. Com a vida dentro dessa máquina, você se coloca no lugar dele. Eu não sei se alguém já viu aqui uma decolagem de ônibus espacial. Mas, na hora que acende esses motores, você tá a cinco milhas de distância, treme o peito assim. Você começa a ver aquela espaçonave saindo. É bonito, mas alguma coisa diferente acontece dentro de você. Não é só uma máquina decolando. Ali tem seres humanos iguais a você. E essa é uma sensação diferente. Muito diferente. Quando você vê aqui um Delta II, por exemplo, decolando ali com o Spirit aqui dentro. Isso aqui foi a decolagem daquele roverzinho que foi pra Marte. Você fala, pô, legal, vai pra Marte aquele foguete. Mas, se aconteceu uma explosão, como aconteceu no Challenger, todo mundo fica chocado. Se aconteceu uma explosão, como já aconteceu várias vezes, volta e meia acontece uma explosão ali, né? Ok, vamos refazer, vamos fazer de novo. Então, só pra pensar sobre isso, o que que representa realmente. Próximo. E agora que eu já falei muito, eu vou falar bem menos, né? Quem vai falar agora é o Ney, e a gente vai falar de exemplos. Próximo. Primeiro exemplo, falando sobre a parte de robôs que operam, robôs e máquinas, né? Que operam na Terra. Essa aqui é a minha parte, vamos dizer assim. Não bem isso, eu nunca pilotei um tanque desse. Mas a gente, todo mundo opera máquinas aqui na Terra, e tem robôs que operam na sua maneira. Vamos ver os exemplos, agora. Bom, pessoal, como eu falei ainda há pouco, agora nós vamos dar uma rápida passagem por um desenvolvimento da Petrobras, que é pra atender uma necessidade de trabalhar no meio da floresta amazônica. Nós descobrimos, né? O Brasil descobriu muito petróleo no meio da floresta amazônica, e depois de uma negociação muito grande com os órgãos ambientais, foi autorizado que se fizesse uma instalação no meio da floresta, que é Urucu, e essa instalação, ela tem uma produção, é a segunda maior produção de petróleo e gás do Brasil. Primeira bacia de Campos, depois Urucu. Então, o que acontece? No meio da floresta, não tem consumidor pra usar aqueles produtos derivados de hidrocarboneto. Então, é necessário que se tire esse óleo, esse gás, do meio da floresta. O petróleo, ele estava vindo para Manaus via barco. Então, o petróleo é colocado em umas barcaças enormes, e essa barcaça vem até Manaus, e em Manaus ela é distribuída. Mas o gás, aqui cabe um parênteses, o óleo de Urucu é um óleo de excelente qualidade. Ele é equivalente a um óleo árabe. Na graduação da indústria do petróleo, a gente diz que é um óleo leve, é 42 grau API. O pessoal que recebe a gente lá em Urucu até faz uma brincadeira com a gente, que é o seguinte. Eles levam a gente de jipe até a região da exploração de petróleo, e chega lá o motorista, simula que faltou óleo no jipe. Aí a gente fica apavorado, ele vai lá na árvore de Natal, que é o equipamento que tira o petróleo, enche uma latinha de petróleo direto do reservatório, vai e coloca dentro do jipe, dá a partida e o jipe funciona. Quer dizer, é um óleo de excelente qualidade, que precisa vir para o Rio, para São Paulo, para ser misturado aos óleos da bacia de Campos, que são pesados, para poderem ser refinados. Mas o gás, o gás não tem consumidor naquela região para usar o gás de Urucu. Então o que a Petrobras estava fazendo? Estava pegando esse gás, tirando do petróleo, dissociando o gás do óleo, e reinjetando esse gás no reservatório. Isso custa muito dinheiro e aqui no Sul nós estamos precisando de gás. Então a Petrobras fez uma proposta de passar, por favor, de passar um gasoduto... Qual é? Então a proposta da Petrobras foi fazer um gasoduto, só para vocês terem uma ideia da distância, gente. Aqui é a cidade de Manaus, esse daqui é o Rio Negro, esse aqui em azul é o Rio Solimões, e aqui é a cidade de Coari. Esse reservatório que eu estou falando está por aqui assim, no meio da floresta. Então já tem uma tubulação que vai daqui até aqui, até poderia ser essa daqui, né, mas é embaixo. Então daqui de Coari até Manaus são 420 quilômetros, exatamente a distância Rio-São Paulo. E isso por dentro da floresta. E essa linha em amarelo é exatamente a linha de gás, que é uma tubulação de 12 polegadas, certo? Que passa aqui no meio da floresta e já deixando ramificações para essas comunidades. A Petrobras está fazendo, além da instalação do gasoduto, está instalando uma rede de fibra ótica junto. Então essa região toda, que é a região amazônica, ela já pode ser interligada logo que esse sistema ficar pronto. Desde Manaus até Coari e essas ramificações para os municípios. O transporte na década de 70, quando a Petrobras começou lá, era nesse tipo de coisa aqui. E esse daqui, gente, isso aqui foi a primeira vez que eu fui à Amazônia em dezembro de 2004 para 2005. E isso daqui eles chamam de garapé. Para mim é um rio grande pra cacete, né? Mas esse negócio daqui, nas beiradinhas, vocês podem ver que tem uma relva. Eu, dentro da minha ignorância sulista, eu achei que aquilo ali era uma praia, certo? A mãozinha em cima agora. Então vocês vão vendo aqui, Essa é a movimentação da embarcação. Essas árvores que vocês veem aqui no litoral, elas têm em torno de 40, 50 metros de altura. Não parece porque não existe uma relatividade para a gente comparar. Até mais essas árvores aqui têm 40, 50 metros de altura. Nós estamos nessa voadeira, nesse barquinho. Aqui está o bico dele. E nós queríamos ir numa região onde a Petrobras iria instalar o primeiro canteiro de obras. Chegamos na região, encontramos esse mar verde aqui, né? Com ninho de passarinho, ninho de jacaré, ninho de tartaruga. E, para mim, a surpresa, quando o barco chegou e bateu nessa praiazinha, né? O barco parou, não conseguiu andar mais naquela vegetação. Eu falei, bom, agora a gente... Pensei, né? Agora a gente vai saltar e vai andar. O mateiro, que é o cara que está dirigindo o barco, né? Falou assim, não, isso aqui não é terra. Mas eu percebi que aquilo estava assim, ó. Eu até brinquei com o cara, falo assim, Pô, são 11 horas da manhã, a gente não tomou nenhuma cerveja ainda. E o chão já está mexendo. Ele falou, não, rapaz, isso aqui é um colchão vegetal que nasce e morre a cada seca e a cada cheia do Rio Amazonas. Certo? Essa é a dificuldade para se passar lá. Por exemplo, aqui, ó. Esse pessoal da Petrobras fazendo esse tipo de serviço. Então, o que tem que ser feito? Tem que se cortar com um facão, abrir um caminho para que o barco possa passar. Quando nós cortamos, né? Quando o mateiro cortou e passou, e eu olhei para trás, essa vegetação já tinha fechado outra vez. Aí eu falei, mateiro, mateiro, está fechando ali atrás, como é que a gente vai fazer de tarde para voltar para casa? Ele falou, não, não tem problema, a gente corta tudo de novo, né? Eu falei, não, não vai ser assim. Daqui a pouco a Petrobras vai ter aqui 500 operações por dia. A gente não vai ficar cortando o mato para lá e cortando o mato para cá. Esse aqui é o pessoal que trabalha para o IMPA. Eles fazem coleta de mosquito. Pode passar? E aqui é o oposto. Isso aqui já é na seca. O Rio Amazonas, olha aqui, ó. Ele foi restringido a essa linhazinha de água só aqui. Então, as pessoas vêm nos seus barquinhos, saltam e vêm andando nessa lama, por favor. E é assim que eles conseguem, quando conseguem, chegar em casa. Então, com isso na cabeça, eu fiquei pensando, ora, se a Amazônia tem essa sazonalidade, a cada oito a sete meses, a cada cinco a três meses, ela tem uma seca e uma cheia, que desde a seca até a cheia, essa variação pode chegar a 15 metros de altura, como é que eu vou fazer com aquele gasoduto que vai ser instalado no meio da floresta para ser mantido? Eu não posso botar o homem lá, como o Marcos falou ainda há pouco, né? Tem situações que o homem não pode ficar porque ele vai morrer, tá certo? Esse é o seu sabato que ajudou a gente muito a conhecer a área. Esses não ajudam tanto assim, tá certo? Nesse caso aqui, falta. Nesse caso aqui, o mais perigoso não é o jacaré. Por incrível que pareça, o mais perigoso aqui é isso aqui, ó. Isso aqui se chama Caba. Numa das nossas missões lá na Amazônia, né? A gente foi atacado por um bando disso. Um colega nosso quase morre. Ele teve o tema de blote, né? Esse bichinho daqui. Quer dizer, o pequenininho é mais perigoso do que o grande. O grande tem medo da gente. Pode passar. E isso daqui, gente, é a região onde passa o gasoduto por dentro da floresta. Esse é um sobrevoo que eu fiz na cheia de 2009. E vocês veem que, apesar de nós acharmos que a região amazônica é plana, não é. Onde tem o terreno, é como se fosse um tobogã, ó. Sobe, é seco. Aqui desce, é molhado. Aqui sobe, é seco. E é assim o tempo todo. Então, como fazer para que a gente consiga inspecionar esse gasoduto e essa instalação lá? A gente tinha que sair do convencional, né? Aqueles barquinhos, eles não dão conta de trabalhar aí. Então, a nossa ideia foi usar exemplos da natureza para poder desenvolver um robô que pudesse andar naquela região. Nós nos baseamos nesses bichinhos aqui, ó. Esses bichinhos são chamados insetos patinadores. A Amazônia está cheia deles. E tem outras regiões que tem também. Eles têm uma uma pata que tem uma série de pelos e um produto químico que faz uma interação com a água e usa a capilaridade da água para a pata não enterrar na água. Então, esse bicho consegue andar por cima da água com uma velocidade enorme. Vocês podem ver. Aqui ele está em cima de uma canarana e aqui a pata dentro da água. Essa aqui é uma foto tirada com resolução alta, né? E com contraste que mostra o caminho que ele faz, né? As patas estão aqui e ele consegue andar em cima. Baseado nisso, nós tivemos a ideia de fazer um veículo, nem era um robô ainda na época, mas um veículo que andasse em cima da água. Ah, tem uma coisa também. Eles fazem tudo em cima da água, né, gente? Essa foto aqui nós separamos para botar na palestra, mas vocês podem ver que esses bichinhos estão no momento íntimo aqui, né? Então, eles fazem tudo em cima da água. Aí nós começamos a estudar barata, estudar percevejo, estudar gafanhoto, dissecar os ângulos como é que uma pulga, por exemplo, consegue dar um pulgo tão alto? Ela praticamente não tem músculo, né? Aquilo é só energia. E esse veículo deveria passar por aquela situação que vocês viram. Então, a nossa ideia foi fazer um veículo que tivesse um local para colocar uma pessoa dentro e os propulsores dele tivessem a capacidade de mudar o seu ângulo dependendo do substrato que ele tivesse sobre. Essa seria a carinha do veículo. Mãozinha em cima. E esse foi o primeiro protótipo que fizemos com rodinha de isopor, coisas muito simples, tá certo? Vocês podem ver que ele está tentando subir essa rampa e não consegue. Mas aí, fazendo aquela alternância do ângulo do ataque da roda com o solo, ele já consegue subir usando o mesmo atrito que existia antes. Ele simplesmente mudou a arquitetura dele. Nesse momento, nós estávamos enviando sinais para ele fazer isso. Hoje ele já faz isso sozinho. Aqui agora, uma situação complexa que acontece muito na floresta também. Ele precisa fazer manobras em locais muito apertados. então vocês podem ver que aqui a tampa de uma caixa, esse protótipo é um protótipo que tinha uns 500, 600 milímetros, mas foi só para testar o conceito. Aqui ele passando por cima de obstáculos muito altos, muito maior que eles, parece que ele vai ficar agarrado aí, mas nós conseguimos uma arquitetura que possibilita ele se desvencilhar desse tipo de problema. Por exemplo, aqui parece que ele está agarrado, mas ele consegue ir embora, tá certo? Partindo daí, nós fomos para a nossa, nós temos um tanque de teste, colocamos uma série de coisas dentro d'água e ele se saiu muito bem. E aí nós fomos, a maior irresponsabilidade, gente, devo confessar, seis meses depois nós já estávamos na Amazônia com esse carrinho de brinquedo, tá certo? Andando naquela região que eu não conseguia andar naquela vez que eu fui, aqui ele andando em cima de uma, isso não é um tubo não, é uma árvore caída que a gente usou para testar. Foi a primeira trepada amazônica que o robô deu, tá certo? E aí nós descemos na época da seca, só um instantinho, na época da seca, como eu falei, o rio desce 15 metros e ele come as ferradas do rio, as árvores, que se chama Botoroca. Então nós testando o robô para ver o equilíbrio dele, devagarzinho, vai clicando, o que aconteceu com ele? Esse foi o primeiro tombo amazônico dele. E por que que nós estamos fazendo questão de estar lá na Amazônia? Existe uma luta dentro da geopolítica mundial, que é dizerem que a Amazônia não é nossa, que o brasileiro não tem condição de tomar conta da Amazônia e tal. Então nós colocamos aqui algumas das frases que foram ditas por pessoas importantes de outros países, essa eu vou ler porque merece ser lido. Por exemplo, a Tátia, ela disse, se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas externas, que vendam suas riquezas, seus territórios e suas fábricas. esse cara aqui, lá em Washington, o ex-chefe do setor de informações, caso o Brasil resolva fazer uso da Amazônia que põe em risco o meio ambiente nos Estados Unidos, temos que estar prontos para interromper esse processo imediatamente. Isso é intervenção, gente. Algor, que esteve aqui fazendo abertura, né? Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós. Conselho Mundial das Igrejas Cristãs, até os padres estão pensando nisso. É nosso dever garantir a preservação da Amazônia e de seus habitantes aborígenes. Nós somos aborígenes, hein, gente? Para o desfrute das grandes civilizações europeias, cujas áreas estejam reduzidas a um limite crítico. Quer dizer, guarda aquilo lá, que aquilo lá é nosso. Os países em desenvolvimento com imensas dívidas externas devem pagá-las com suas riquezas, vendam suas florestas tropicais. Eu não vou nem falar o nome desse cara que ele não merece. O Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. Mitterrand, John Major, ex-primeiro ministro da Inglaterra. As nações desenvolvidas devem estender o domínio da lei. Obrigado, pode continuar. comum de todo mundo. As campanhas ecologistas internacionais sobre a região amazônica, mais para cá, estão deixando a fase propagandista para dar início a uma fase operativa que pode definitivamente ensejar intervenções militares sobre a região. Então, gente, é perigoso. Então, por isso, por isso que nós defendemos a nossa estada na Amazônia. Isso, posso... Por favor, por favor. Só porque esse assunto, ele... acho que todo mundo consegue imaginar por que mexe comigo esse assunto, né? Eu carrego essa bandeira no braço aqui e não é à toa. Quando você olha lá do espaço, você olha para a Terra e você observa essa região amazônica aqui, que o Brasil tem uma boa parte dela, você vê a razão do interesse do mundo inteiro sobre esse pedaço aqui. Aí a gente fica na nossa vida do dia a dia e aqui a gente vai abrir esse assunto em duas partes. Uma delas é com relação a sim, é necessário preservar o meio ambiente e isso você vê lá de cima a devastação que existe no mundo todo, não é só na Amazônia, no mundo inteiro, porque em muitos lugares que tinha floresta não tem mais porque tem cidade e um monte de coisa no lugar. Você vê a devastação que o ser humano causa em cima do planeta. Você sente isso e você volta lá com essa urgência de falar a respeito disso. Sim, existe esse problema de meio ambiente e é necessário cuidar. E isso depende de cada um de nós. Não depende do governo, não depende de uma pessoa ou de outra especificamente. Depende de todo mundo, cada um fazer uma parte. O Gandhi falava uma frase que eu costumo repetir muito, que eu acho que aplica muito para isso, para essas coisas, que é a seguinte, qualquer coisa que você fizer vai ser insignificante. Mas é muito importante que você faça a sua parte. E fazer a sua parte significa não só economizar o copinho de plástico, etc., mas também falar com as outras pessoas a respeito da importância do meio ambiente e principalmente com os pequenininhos para que eles cresçam com uma outra cabeça. Ótimo. Agora tem um outro lado também com relação a isso que não se esqueçam que, por exemplo, a gente está aqui numa comunidade enorme que conversa com o mundo inteiro. não se esqueçam que vocês são brasileiros, que cada um que está aqui, pelo menos, deve ter outros estrangeiros, mas a maioria aqui é brasileiro. Então, é bom que a gente segure essa bandeira, esse verde dessa bandeira aqui, é nosso, esse negócio. Então, aquele monte de coisas são ditas aí fora e tudo que é dito e repetido muitas vezes acaba, de uma hora ou outra, acaba se tornando realidade se você não fizer nada contra isso. A gente tem a chance de falar para o mundo inteiro sobre isso e afirmar que esse negócio aqui é nosso. Eu não sei se alguém já teve chance de ir lá para a Amazônia e ver de perto o que a gente está falando a respeito. É um negócio espantoso, é maravilhoso, é um lugar realmente espantoso. Aí tem lá o pessoal do Exército, né? Eu sou da Força Aérea, sou da reserva da Força Aérea, mas eu sou da Força Aérea, mas tem que ver o trabalho que essas Forças Armadas fazem lá, a Força Aérea, a Marinha e o Exército. Se alguém quiser ver realmente como que isso funciona, dá uma visitada num batalhão de infantaria de selva que existem alguns espalhados lá pela Amazônia. Eles não têm gente suficiente para cobrir a Amazônia toda, não tem, não tem, não dá para fazer isso a pé e com os meios que existem lá. Mas vocês vão ver brasileiros lá que passam a vida, dão a vida ali direto pela essa floresta e precisam pelo menos do apoio, da consciência de todo mundo, todos nós, brasileiros também. Então, toda vez que tiver uma chance, escreve sobre isso. Escreve, ajuda. Excelente, obrigado, valeu. Então, como é que a gente responde a isso, brilhantemente complementado pelo Marcos? Mostrando que nós temos condição, sim, de tomar conta daquilo, está certo? e nós temos aqui, 6 mil cabeças que tem capacidade de fazer coisas não só para lá, mas para o Brasil inteiro. Essas são as patentes que nós fizemos em cima daquele veículo inicial e aqui agora um primeiro teste que nós fizemos com mãozinha. O som. Eu faço questão desse som porque é do Chico Sainz, está legal? Aí está o robô, primeira vez que a gente estava testando já o robô grande na floresta amazônica. vocês podem ver a correnteza aqui atrás, ó. O desenvolvimento desse projeto foi, graças a Deus, muito rápido. Ao final eu vou dizer por que eu acho que foi muito rápido, além da causa, né? E nós, em um ano, nós já tínhamos esse protótipo cabeça de série pronto. ele aí já é teleoperado, já tem sensores que vocês vão ver agora na região. Aqui na cheia, ele já fazendo operações de coleta de lixo na beira do rio. Ele está sendo operado de um barco de operações que está próximo. Esse é um dos grandes problemas que eu espero arrumar alguém aqui para ajudar a resolver, que é problema de comunicação em área de floresta tropical úmida. Vocês sabem disso, que vocês gostam de tecnologia? Lá não funciona nada. GPS não funciona, nada funciona. Aqui, gente, um ano e meio depois, eu estava andando por cima da mesma região que eles cortavam com vaca para andar. Aqui vocês podem ver que a relação peso-área de ar é muito pequena, então ele não danifica a vegetação. Isso daqui, gente, é o colchão vegetal que ele está andando por cima. Parece que ele está andando no, sei lá, na Avenida Paulista, né? Isso aqui, eu tenho certeza que ninguém nunca andou nessa região. Isso aqui é aquele mesmo colchão vegetal e ele manobra com a maior facilidade em cima. Obrigado. E agora uma demonstração já dos sensores que ele tem a bordo. Aqui nós temos um sensor que mede cinco parâmetros de água, pH, oxigênio dissolvido, salinidade, turbidez e condutividade térmica. E manda em tempo real para onde a gente queira. Certo? Aqui, essa região é uma região chamada Igapó. Nada, nada, nada anda aí dentro. Foi aí que as cabas pegaram a gente. Essa região é uma região riquíssima. Essas coisinhas que estão aqui, isso tudo é remédio, gente. Então nós desenvolvemos, além do, da parte de visão, aqui na frente tem um coletor de larva de mosquito ou um coletor de larva de qualquer objeto, de qualquer bicho que o pessoal esteja estudando. Então, não mais é necessário que o cara vá até a campo fazer isso. Na verdade, eu não estou querendo tirar emprego do pessoal. Eu quero que ele tenha condições de teleoperar esse robô. Esse robô vai aonde ele precisa, ele é georreferenciado, então ele faz a coleta. Aqui eu tenho uma câmara de televisão submarina que manda a imagem para ele aonde ele estiver. E aqui dentro ele pode trazer esse volume de controle para fazer uma análise mais detalhada no laboratório. Aqui é uma região muito complexa, isso aqui é uma árvore que está caída, ele está tentando passar por cima. Depois nós demos a volta com um barco de longe e fizemos essas imagens. Ele passou por cima desse tronco aqui, ó. O nome dessa árvore é um nome engraçado, é Asaku. Então é uma árvore que eles usam para fazer os flutuantes que eles moram em cima. É uma árvore fortíssima que dura séculos. E está aí o nosso robô brasileiro andando na Amazônia brasileira. Esse aqui é o sistema de visão. Essa é a imagem que ele está mandando para o barco que está aqui, a um quilômetro de distância dele. E, claro, na hora que nós chegamos na comunidade foi uma festa com as crianças, né? Não teve aula, foi feriado, foi o maior barato. Passa o pranço. E agora, gente, esse modelo que vocês viram aí foi o modelo que a gente chama de modelo médio que é só teleoperado. Esse aqui agora é o que nós começamos a fazer. Esse ano passado nós estamos detalhando o projeto. Esse é o modelo tripulado. Então, além de teleoperado, ele vai poder ter uma pessoa dentro indo na área de interesse e fazendo as suas pesquisas e as suas observações em loco. O chão dele é transparente. Aqui dentro tem um espaço para um operador. Ali no chão, além dele ter acesso à água para pegar coisas, ele pode fazer xixi, cocô, aquelas coisas todas, né? E ele tem as portinhas porque o operador pode precisar ficar no meio da floresta. Ele precisa ter uma estrutura muito rígida, mas ao mesmo tempo leve, porque se cair um galho de árvore de 50 metros em cima da cabeça do robô e tiver uma pessoa dentro vai fazer patê dos dois, né? Então, essa é a carinha dele e agora uma imagem artística do que ele faria lá. Aqui nós temos o gasoduto enterrado. Vocês podem falar pô, mas cadê as árvores da Amazônia? Lá tem região sem árvore também, tá? Aqui em cima vão ter dois sistemas de TV estéreo. Aqui tá o duto. Ele passou de uma área enterrada, agora vai passar por uma área molhada. Ele fazendo o ajuste da suspensão pra poder andar em cima do duto. Nessa hora ele pode medir o potencial eletroquímico do duto pra ver se o duto tá corroído ou não. Aquela região de macrófitas de Canarana. E não sei se vocês lembram, mas eu falei que o gasoduto ele tem 420 quilômetros de distância. Impossível um robô só dar conta disso. Então serão robôs cooperativos. Teremos vários robôs trabalhando por missão. Cada um vai ter o seu raio de missão. Esse daqui tá cansadinho, coitado. Como o Marcos falou, né? Não tem emoção, não cansa, mas acaba a bateria. Esse aqui vai sair de cena e aquele ali vai entrar pra sua área de missão. E vai pegar um trecho de duto e vai continuar. Aquele que tá saindo do trabalho ele volta pra uma região que nós estamos chamando de marinas. Na época foi em homenagem a nossa ministra. E nessa marina tem uma série de células fotovoltaicas que vão alimentar baterias que vão ser trocadas do robô que tá voltando pra descansar. Aqui é uma pequena oficina pra reparos do robô, mas a ideia é que aí tenhamos laboratórios, tenhamos hospitais, não chega a ser hospital, mas uma enfermaria pra cuidar de pessoas que se machuquem na região. Outra atividade que ele pode fazer já que ele é teleoperado e georreferenciado é distribuir garrafas de coleta de séries históricas na região e de tempos em tempos ele vai lá pega isso e traz. Agora passo de novo pro Marcos Ok Se alguém que tiver mais dúvidas depois a gente pode trocar uma ideia Bom, aqui vai ser rapidinho nem senta não nem senta porque a parte aqui de água a gente falou de um robô que anda em vários locais mas água é sempre um problema quando a gente fala principalmente submarino então tem um filme aqui que ele vai mostrar que é justamente sobre isso essa operação em profundidade É grande parte da nossa especialidade lá no laboratório de robótica foi montada e foi criada em cima de intervenções submarinas eu mesmo já tive a 411 metros de profundidade foi o que me fez ficar assim né então nessa profundidade como ele falou que você volta com algumas alguns problemas a gente volta com alguns problemas então daí desenvolvermos robôs e ferramentas teleoperadas para fazer o trabalho lá embaixo essa operação aqui é uma operação muito interessante porque vocês veem aqui tem um braço robótico o veículo de operação remota que trabalha no fundo do mar ele tem dois braços um braço esquerdo que é um braço menos sensível e o braço direito que é o braço que a gente chama de sete funções ele acabou de pegar naquele suporte vermelho com o braço esquerdo e agora vai tentar fazer uma operação com o braço direito eu digo tentar porque é tentar mesmo e é tentar assim no mundo todo não é só no Brasil não ah é coisa de brasileiro não no mundo todo é assim é difícil esse braço daqui apesar de ser super sofisticado ele não tem acurácia repetibilidade nem sensibilidade para sentir o que ele está fazendo com que força com que ângulo muitas vezes esses braços ou quebram ou quebram a interface do equipamento submarino então nós nos especializamos em fazer ferramentas para ficar nesse meio meio de campo ainda certo isso daqui é uma operação simplérrima gente é chegar lá e virar uma válvula 90 graus no entanto uma operação dessa pode levar 8 10 horas porque na hora que ele encosta o braço nessa interface daqui aquele braço que estava segurando lá ele ele gira então o operador ele perde a referência ó é isso que está acontecendo aqui agora o braço está tentando abrir uma válvula que está aqui dentro desse funil isso viu Ney isso aí é uma coisa que acontece com a gente também em operação no espaço com aquela roupa de atividade extraveicular uma das primeiras coisas que a gente faz quando chega no local de trabalho é você fixar uma ferramenta que você tem no seu traje você fixa aquilo na parte da estrutura para você parar o seu corpo e aí você começa a operar porque qualquer coisa que você fizer você está solto de tudo a tendência é você gira para cá o seu corpo gira para o outro lado famosa inércia então é isso aí você vê que isso aí acontece lá e outra coisa que ele falou que é um problema nosso também com o próprio robonauta é a questão por que ele tem uma força aparente de ser humano porque se ele fosse muito forte se por acaso acontecer qualquer tipo de problema de comando dele ele poderia perfurar a espaçonave o que não é muito agradável você ter um furo na espaçonave no espaço então isso também é outro ponto pode passar bom aí vem essa parte de ar aqui a gente vê veículos tripulados embora não pareça empresta o apontador um pouquinho embora não pareça aquilo ali é um homem com o capacete do F-35 aqui então F-35 esse é o piloto e aqui o veículo não tripulado mas pilotado a distância aqui por um operador ou predador para ter uma ideia como isso tem tomado lugar qual a vantagem desse aí embora que você tenha visão você tenha uma série de coisas que você consiga fazer num avião desse e você consiga raciocinar rápido para resolver certas circunstâncias em que a máquina não pensaria como resolver aquilo ou não imaginaria alguma solução por outro lado o corpo humano é frágil a gente não aguenta olha eu já puxei na centrífuga para treinar para o espaço você tem que aguentar 8 G's por 80 segundos e durante a reentrada a gente pode chegar a 11 G's mas eu digo para você que esse é o limite do corpo mais do que isso não dá você vai começar a ter problemas nos seus órgãos esse aviãozinho ele puxa tranquilo esse G sem problema nenhum e o operador aqui está tomando café ali e está puxando G então perto de casa ali em Houston tem Ellington Field antigamente aliás até hoje a gente está com F-16 da Guarda Nacional Americana lá com F-16 estão sendo substituídos por Predador esses daqui próximo e o espaço então a gente falou esse aqui é o braço remoto o braço robótico da Estação Espacial e que você consegue operar eu sou qualificado para operar esse braço também você tem uma série de câmeras no braço e dentro ali na operação você tem basicamente dois tipos de joystick um deles é de giro e deslocamento e o outro para frente e para trás você movimenta então você trabalha com as duas mãos o tempo todo e olhando por aquelas câmeras em dois visores dá para você trocar a sequência de câmeras como piloto eu prefiro voar o braço que o pessoal chama então eu uso a câmera do nariz do braço aqui e voo o braço para a posição que eu preciso agora tem gente que gosta mais de matemática aí o cara faz assim eu vou girar o primeiro de 30 graus o segundo então você pode programar esses giros também o que para mim é meio complexo não é muito prático fazer isso mas olha a responsa aqui você carrega o astronauta aqui na ponta do braço ou alguma ferramenta ou algum equipamento esse sistema aqui ele é usado justamente para aquele problema de fixação então você já vai fixado e olha para colocar o pé nesse negócio não é fácil no seu boot do macacão ele tem um rasguinho atrás e naquela plataforma ali ele tem duas plaquinhas assim em formato da parte de trás do seu pé então você primeiro encaixa na frente daquilo põe o pé para dentro gira para ele poder encaixar a ranhura do seu boot naquela partezinha assim que a gente fixa o pé ali então você treina um bocado até conseguir fazer isso solto ali no espaço uma vez que você se fixou ali aí é uma beleza você consegue usar as ferramentas sem girar com elas esse aqui é o robonauta apertando a mão aqui de um de um astronauta esse aqui é o próprio Hubble isso aí foi só para acordar esse aqui é o Hubble esse aqui é o Spirit lá em Marte esse aqui se eu não me engano é a Voyager acho que é a Voyager esse daqui antigo já está no espaço lá e isso aqui é um sistema de assistente pessoal que deve ficar na estação faz tempo que tem esse projeto isso aí vai ficar voando dentro da estação e assessorando os astronautas também no que você precisar próximo e nos outros o que que vem depois a gente falou uma série de coisas que estão aqui hoje em dia e etc mas o que que vem depois de tudo isso eu botei aqui umas fotos só para excitar a imaginação todo mundo lembra todo mundo lembra desse filme aqui do Blade Runner o caçador de androides acho que é esse o nome está ali o finalzinho do filme esse aqui é um androide esse aqui é de verdade ou a inteligência artificial o AI ali com o menininho que é um robô e outro que também é um robô e esse aqui não precisa nem falar mas o que que vem depois o que que vem depois e onde começou essa história toda para falar a verdade a gente já falou algumas vezes mas só para lembrar sempre o que leva o homem a humanidade a frente é o sonho isso não fui eu que falei o nosso guru ali já falou mais vale a imaginação do que o conhecimento tá certo então muitas pessoas lá para trás já pensaram em coisas né então hoje nós estamos trabalhando no fundo do mar também por conta de uns visionários por exemplo esse cara aqui que fez esse negócio aí vocês tem uma ideia do que que é isso sino sino de mergulho exatamente pode passar o sino de mergulho foi primeiramente próximo ele foi primeiramente desenhado e concebido por da vinte mil e quinhentos vocês sabem na história do da vinte ele escrevia tudo ao contrário um sacana né ele botava o espelho para ver o negócio então esse conjunto daqui ele foi materializado mais tarde na década de setenta oitenta uma empresa grande aí com muita grana pegou alguns desses desenhos da vinte e materializou tá certo e fizeram o sino de mergulho do da vinte como o da vinte na época não tinha kevlar não tinha materiais compostos não tinha nada ele usou para fazer o sistema de respiração bambu e tripa de animal né que são as emendas aqui do bambu e então esse aqui foi um dos primeiros é uma das primeiras iniciativas de você ir no fundo do mar tá certo tem alguns né que gostam de se aproveitar da situação né já levam uma namorada e tal e outra coisa gente isso aqui mais um mais um isso daqui gente é uma charge de 1913 né olha só as pessoas estão vendo corrida de submarino né não aquela outra que a gente conhece mas essa daqui né estão todos com os seus escafandos os seus trajes não espaciais mas submarinos para poder ver a corrida de submarino isso daqui está no museu de ciência de Londres foi um dos primeiros artefatos que foi feito para o homem interagir com o fundo do mar e coletar riquezas eles coletavam esponjas com esse artefato aqui isso aqui né é um um tonel que deve ser de rum de alguma bebida pesada né o cara entrava aí devia ficar doidão só com o cheiro né aqui um tampo torosférico para aguentar a pressão aqui na frente tem um visor para o cara poder ver o que está fazendo mas essa já foi uma tentativa um pouco mais ousada do homem iniciativa dele né de ir no fundo mas como é que como é que acontece essa história isso aqui também é um sino de mergulho volta não volta 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 olha só o cara está aqui fora do sino fazendo lá um trabalho essa posição não é bem de trabalho não mas o cara estaria fazendo um trabalho aqui aqui tem um domo na cabeça dele e esse sino teria ar suficiente para alimentar os dois homens dentro d'água até hoje o sistema de mergulho funciona assim são sempre dois é sempre uma dupla um fica dentro do sino e o outro vai trabalhar só que nessa época o ar era insuflado para esse cara aqui respirar através de sopro desse cara aqui ó nojeira né mas era assim que era o cara soprava lá de dentro e o cara trabalhava lá fora mas isso foi evoluindo né então nós temos aqui os limites de mergulho 15 metros 50 400 metros essa roupa daqui de 400 metros é muito parecida com o que o Marcos falou né é um traje atmosférico dentro existe a pressão atmosfera da atmosfera mas lá no fundo a pressão externa está atuando sobre ele né pode passar esse sistema aqui gente o Alvin e o Jason são dos dois equipamentos que descobriram e fizeram a filmagem do Titanic que depois virou o filme foi esse conjunto aí eles conseguem ir até quatro mil metros pode passar mas o grande o grande cara da mais atualidade foi o o Jacques Cousteau que ele conseguiu fazer um sistema engenheirado para as pessoas respirarem lá embaixo e possibilita as pessoas visitarem cavernas irem a lugares fantásticos né pode passar mas nem todo lugar que o mergulhador vai é fantástico vocês sabem onde é que esse cara está fazem uma ideia está literalmente na merda né ele está num tanque porque entupiu o ralinho lá embaixo né o pessoal desse negócio aí entrou em contato com a gente será que dá para desenvolver um robozinho para ir daí eu falei não cara estou fora dessa mas tem esses caras que fazem esse tipo de serviço né esse é o exemplo típico né o cara está lavando né lavou está novo né o cara vai sair dali e vai para outra coisa mas não é só isso que faz os mergulhadores sofrerem não eu gosto de mostrar isso aqui pelo seguinte o que o Marcos falou ainda há pouco da ausência de pressão lá no lá no espaço no fundo do mar nós temos o excesso de pressão aqui por exemplo vocês estão vendo um copinho de isopor que é um copinho que é pela densidade do isopor ele é muito leve né ele tem bolhas dentro dele esse mesmo copinho de isopor nós colocamos na nossa câmara hiperbárica lá no centro de pesquisa a 100 atmosferas esse copinho daqui era igualzinho a esse copinho daqui tá certo então vocês podem ver que a pressão atua em todas as direções e sentidos dentro da água dentro do fluido então esse copo que era desse tamanho ficou desse tamanho não satisfeito com isso pegamos um outro e colocamos a 300 atmosferas são 300 quilos por centímetro quadrado quer dizer a Petrobras está indo cada vez para águas mais profundas pegar óleo para a gente tá certo o homem que vinha fazendo o acompanhamento e a manutenção desses equipamentos seguindo o equipamento ele não pode ser enviado para 3 mil metros de lâmina d'água senão ele não vai voltar pequenininho desse jeito tá certo ele vai virar uma pasta então por conta disso de novo a robótica é importantíssima e a teleoperação também esse ROV que é o veículo de operação remota são os veículos importantíssimos para trabalhar no fundo do mar como o Marcos falou ele tem braços na frente que faz esse tipo de operação mas nem tudo dá para fazer com o ROV tá certo nós tivemos um entupimento numa tubulação há uns anos atrás a tubulação no fundo do mar e o óleo é muito rico em parafina a água do fundo do mar ela tá em torno de 3 a 4 graus centígrados e a pressão muito grande então ela solidifica dentro das tubulações então nessa época entupiu a tubulação e não existia tecnologia no mundo para resolver isso então eu me baseei pode passar num eu tava na casa da minha avó em Petrópolis é uma região que chove muito eu tava andando pelo quintal e tinha uma poça d'água cheia dos bichinhos se mexendo assim né eu achei que era mosquito da dengue mas depois que eu cheguei perto eu vi que era a larva do girino pode passar essa essa imagem daqui de baixo já se aproxima de um sapo um girino que vai virar sapo então baseado nessa nesse desenvolvimento eu comecei a estudar biomimética que é um negócio que eu nem sabia que existia e vi que na natureza já existem trocentas soluções para cada problema então eu me baseei nessa imagem aqui da evolução do anuro que é o sapo o filhote do sapo que vai virar sapo nessa daqui e fiz o seguinte gente olha só o difícil era emprestar da natureza aquele aquela função que ele tem de bater a cauda e sair andando dentro da tubulação então o que que eu fiz peguei um cilindro hidráulico que se eu injetar óleo aqui no cilindro ele abre para lá se eu injetar óleo aqui ele fecha para cá então eu consigo externamente fazer um movimento de abre e fecha na cabeça do cilindro botei um par de patas que é mantido aberto por um sistema de molas e na bundinha dele também um par de patas que é mantido aberto por um sistema de molas olha que bacana obrigado eu vou colocar ele dentro da tubulação as patas vão se fechar se eu soltar ele vai cair não vai? não isso aqui é o que aquela menina que trabalhava na televisão a feiticeira falava isso não é magia é tecnologia tá certo? então nós temos aqui a física mais simples que tem são vetores eu tenho aqui quatro vetores quatro vetores atuando aqui nesse eixo e nas patinhas olha só que interessante quando eu abrir a pressão do óleo pro cilindro expandir o que que vai acontecer com as patinhas a patinha de trás vai ficar e vai empurrar a patinha da frente pra frente no momento seguinte eu vou inverter a pressão do óleo e fazer com que o cilindro feche aí é a vez da pressão atuar no atrito aqui nas patinhas da frente e puxar a patinha de trás bomba aqui pra gente ver como é que funciona então gente sem sensor sem eletrônicas nada contra eletrônica mas sem nada que dê problema nós sabemos isso continua continua bombando por que que parou? porque acabou o duto tá certo? então enquanto olha só que bacana obrigado a gente usou o mesmo problema o mesmo cenário que foi o atrito que fez a parafina agarrar na parede do duto pra dar uma solução engenharada pra resolver o problema de andar dentro do duto depois disso depois disso fizemos o seguinte a gente sabe que os dutos não são retos eles tem pequenas curvas e as vezes curvas até bastante proeminente então nós fizemos um sistema que é baseado em dois módulos pra poder fazer curva então quando você bota ele aqui dentro levando pro pessoal então se você puser assim ele vai subir se você puser assim ele vai descer enfim a gente conseguiu a partir obrigado valeu a gente conseguiu a partir da observação de um bichinho da natureza um ser desprezível lá que estava nadando na poça d'água ter uma solução de engenharia pra fazer o robô que eu vou mostrar pra vocês vocês desculpem a sigla estar em inglês mas eu eu tive que apresentar um projeto um projeto no congresso na inglaterra e eu não ia simplesmente traduzir a palavra girino para frog uma coisa dessa né aí eu criei uma sigla em inglês pra poder ficar então esses aqui são os desenhos que nós fizemos na época eu gosto de mostrar isso porque não é só autocad não é só 3D Max não é só uma série de softwares que faz a gente criar coisas a gente primeiro tem que pensar parir o negócio aqui e depois a gente usa esses softwares como ferramenta pra exteriorizar que é exatamente a sequência que está aí a gente primeiro tem a ideia primeiro sonha e depois a gente materializa a gente trabalha muito lá no laboratório com alunos de escola técnica alunos de senai universidade tese de mestrado doutorado tem vários que passam lá pelo laboratório e a gente incentiva isso pra que eles possam ter imediatamente ao fim do curso deles um produto pra mostrar tá certo isso aí foi feito com a escola técnica lá do Rio de Janeiro e a gente já tinha na época a ideia de colocar acessórios na frente do girino pra ele poder fazer operações outras como o Marcos falou operações outras dentro da tubulação e aí uma representação de como é que ele anda dentro da tubulação segura puxa segura puxa segura puxa e como é que faz pra voltar olha só que bacana quer ver esses pontos de atrito aqui basta girar o ponto de atrito e o vetor que tava por um lado ele passa pro outro vocês podem até achar brincadeira mas essa ideia eu tive em Porto Seguro lá na Lamba Aeróbica na praia quando o cara mandava todo mundo fazer pra cá o vetor pra cá todo mundo vai pra cá quando você ele quer que todo mundo vá pra lá a galera toda ele manda todo mundo fazer assim foi exatamente assim que saiu a ideia pra fazer a patinha do girino andar pro outro lado e aí nós fizemos o protótipo ainda com PVC coisa simples né e depois já o primeiro protótipo de de operação pode passar som 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 e aqui agora o pai deles que é um girinão pra 16 polegadas um bichão desse tamanho aqui é uma guerra de som né aumenta esse negócio aí oi é direto olha só a gente ok todo mundo acordou nós não tínhamos no Brasil micro hidráulica pra fazer o corpo do robô tivemos que ir pra Inglaterra lá temos amigos nós fizemos o solar 1,000 volts 1,000 volts para a power pack next in line we have a compensation system in here we have the there are two comps one for the power pack motor and one for the umbilical junction box power pack in line power pack power pack the power pack you see here as the water jacket fitted it has got three pumps for the three independent hydraulic circuits also also driven also driven up for 1,000 volts also driven up for 1,000 volts next in line we have some more compensation units the first one is the power pack reservoir and the second is the intelligent bulk pack conversation unit this controls the three hydroids circuits and also houses the electronics to drive and to monitor the sensors and finally we have the actuators the main driver of the vehicle supplied by Petrobras essa parte aqui foi feita no Brasil I will now demonstrate for the price for the Inglaterra so if we go for power pack extend please it's now extending into the pipe could you engage the wheels please ele estendeu a parte da frente agora ele vai abrir as patinhas a patinha vai agarrar no tubo para ele poder puxar o resto que está atrás here we go ok and now could you retract the vehicle and retract and retract Agora as quatro patinhas lá da frente estão presas no tubo e ele agora pode caminhar normalmente dentro da tubulação, em modo automático e retratar Retratar E agora vou demonstrar o auto-crawl feature Então está estendendo a primeira parte do mecanismo de condução, e retratando. Toma a tubulação, para quando chegar lá na frente, a tubulação está limpa. Ok, já deu para vocês verem. Ok, vamos lá. Agora, depois da gente olhar toda essa parte, possibilidades que a gente tem dentro dessas áreas de estudo, de pesquisa, de trabalho, empresas. Então o que eu estou olhando aqui é o seguinte, quando a gente está preparando, eu falo assim, Onei, tudo bem, a gente fala lá sobre a parte do espaço, sobre a robótica e tudo, mas pensa bem, nesse meio que a gente está para falar ali com esse pessoal, existem muitos talentos, existem muitas boas ideias. Ou seja, parte da nossa ideia, do nosso objetivo aqui, é convencer pessoas aqui que gostem da área, para que comecem a pensar, a entrar nessa área de robótica. Em que setor? Na área de robótica e na área de aeroespacial. Lembrando que eu estou aqui com a agência espacial, então, um dos gargalos que a gente tem dentro do programa espacial é justamente a falta de pessoal, a gente precisa de pessoal qualificado. Então, com isso a gente colocou essas possibilidades de carreira, oportunidades de carreira, dentro das duas áreas, na área de robótica e na área aeroespacial. Então, primeiro, a gente vai falar sobre a parte de robótica, algumas possibilidades, depois eu vou falar sobre a área espacial. Olha só, pessoal, isso aí são alguns tópicos, algumas disciplinas, que a gente tem que interagir dentro dos projetos que a gente faz. Não adianta, não dá para falar assim, ah, eu sou especialista em robótica. Não, ah, eu sou especialista. Tudo hoje é transdisciplinar, não tem jeito. O cara é fodão em mexer com o software, mas ele tem que saber consertar a tomada, ele tem que saber ver as coisas como é que estão em volta e tem que saber materializar isso que ele sonhou, está certo? Então, isso aqui são só algumas das áreas de atuação que a gente precisa para desenvolver os robôs de uma maneira legal, uma maneira competente. Eu não vou ficar lendo isso tudo, mas vocês podem se ver aí dentro. E o principal, aqui embaixo, né, pela característica transdisciplinar e do desafio dessas propostas, é esperado e nós fortemente incentivamos que outras áreas de estudo venham trabalhar com a gente. Porque o Marcos falou há pouco ali, o robô não tem emoção. Mas se nós pudermos já, com inteligência artificial, começar a colocar alguns comportamentos nos softwares dos robôs, isso vai ajudar ele a interagir com o ambiente e mandar informação para a gente. Está certo? E aí vem o meu lado aqui, a parte aeroespacial. Tudo o que ele falou com relação à transdisciplinaridade na parte robótica aplica exatamente a mesma coisa aqui. A diferença é que como eu coloquei aqui, a gente vai estar com o nosso corpo no meio. Então, a parte de engenharia, a parte de aeronavegante, pensando aqui na parte de aviação, seja como piloto de aviação, comissário, ou mesmo os que não são aeronavegantes, mas a parte de manutenção, a parte técnica também. E a parte de astronauta, tá? É uma coisa que às vezes o pessoal me pergunta, eu falo o seguinte, vai ter outra seleção, a gente vai ter outro astronauta, como é que está esse negócio? Então, vamos ver aqui. Está no seguinte, por enquanto eu sou o único astronauta. Eu fui o primeiro, eu sou o único que está lá à disposição do Programa Espacial Brasileiro como astronauta para outras missões. Mas a gente não dura para sempre, a gente precisa de mais gente, precisa ter mais pessoas entrando nessa área. E como eu falei, nessa área do Programa Espacial, na área aérea espacial, faltam engenheiros, faltam muitas pessoas para trabalhar nessa área. Pensando nisso, hoje em dia, além de ficar lá em Houston, à disposição do Programa Espacial para outras missões e para contatos técnicos, aqui no Brasil, junto com a Universidade de São Paulo, com a USP, em São Carlos, no campo de São Carlos, onde tem a Engenharia, a Escola de Engenharia da USP lá, tem agora um departamento de Engenharia Aeronáutica. Então, eu sou ligado ali com o professor catalano lá, e o meu objetivo ali é criar o curso de Engenharia Aeroespacial. Então, ali na USP, a gente pretende que dentro de um ou dois anos a gente já tenha o curso operando. Em termos de pós-graduação, já está aberto para ser feito pós-graduação nessa área, na aérea espacial. Então, é um caminho sendo aberto. O ITA também, o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos, já abriu também um curso de Engenharia Espacial. Então, já tem dez alunos lá na primeira turma. Então, esse negócio já está prosseguindo. Na Universidade Federal do ABC, tem um curso de Engenharia Aeroespacial. Eu não conheço o curso lá, mas eu sei que existe. A UFMG também está com um curso lá. Então, a área está em expansão. Dentro do Programa Espacial Brasileiro, a gente tem diversos projetos em andamento, mais especificamente na área de foguetes, com desenvolvimento do veículo lançador de satélites. A torre do VLS está sendo reconstruída lá em Alcântara. Então, vai haver um lançamento do VLS muito em breve. A gente está falando em propelente líquido agora, trabalhando com propelente líquido. O passo daí para chegar em voo tripulado é um caminho distante, mas tem que ser feito e feito aqui no Brasil. A gente vai precisar de engenheiros capazes para fazer isso aí. Ou seja, tem um campo enorme aí pela frente. Cooperações internacionais existem. É uma das minhas funções lá, abrir essas cooperações também. A gente está aguardando a definição da NASA, do governo americano, sobre qual o Programa Espacial americano, para que direção ele vai tomar ali, para a gente poder encaixar também participações do Programa Espacial Brasileiro ou de empresas brasileiras lá dentro. Ou seja, tem muita coisa acontecendo. E, especificamente, no caso de astronautas, para quem não sabe, esse aqui é o White Knight com o Spaceship One. O Spaceship One, aquele que fez aquela... ganhou o X-Prize em 2004, se eu não me engano. Ele fez três voos e ganhou um prêmio do X-Prize. Eles estão trabalhando no Spaceship Two. Isso aqui é turismo, para fazer turismo espacial. Você vê o setor privado também entrando. Para quem acompanhou, a SpaceX, nos Estados Unidos, fez um lançamento, foi o primeiro voo de uma empresa privada que orbitou a Terra com uma cápsula e pousou, sem tripulante, ainda mais conseguiram fazer. E eles já têm um contrato de 1,3 bilhão com a NASA e, ainda com planos agora, dá para um de 3,1 bilhões de dólares com a NASA. Então, vê que também o setor privado aumentando bastante. A gente precisa trazer o setor privado, o setor de pesquisa do governo junto e as universidades juntos, para trabalhar junto aqui no Brasil. E, especificamente, com relação ao astronauta, a gente, assim que for possível, vamos dizer assim, que a gente espacial sinalizar verde, a gente precisa ter outros astronautas. E os requisitos são os seguintes. Curso superior na área de exatas ou biológicas. Então, pode ser engenheiro, pode ser médico, por exemplo, pode ser veterinário, pode ser biólogo, químico, físico. De preferência, com trabalhos na área aeroespacial. Então, se fez pós-graduação, já fazendo um trabalho direcionado para essa área. Se trabalhar na área também, conta mais ponto, vamos dizer assim, mas isso aqui é obrigatório. Saúde tem que estar perfeita, não tem que ser atleta. Então, pessoal, pô, como a gente fala treinamento personal, normalmente o pessoal imagina que a gente passa lá treinando, que nem jogador de futebol. Tem absolutamente nada a ver. 98% é aqui, capacidade intelectual. Então, a capacidade física ajuda, é necessário o condicionamento físico, mas é necessário uma saúde muito boa. Então, não pode ter uma série de, eu sou médico, mas tem uma série de restrições com relação à saúde. Então, para quem pretende encarar essa carreira mais tarde, e é novo ainda, cuide da saúde desde o começo. Emocional também, você vai trabalhar em situação de grande estresse, com muitas pessoas dentro de um lugar apertado. Isso é receita para dar errado as coisas. Então, o emocional e trabalhar junto com as pessoas sob estresse é importante. Idade, para a entrada, entre 25, aqui no Brasil, entre 25 e 45 anos, para a entrada. Depois que estiver ali, aí é o tempo que você conseguir se manter saudável. Então, o John Glenn, por exemplo, vou lá com 77, dá para ter uma ideia. Sexo, tanto faz. Então, pode ser homem, pode ser mulher, tem muitas astronautas mulheres também. Então, e é uma coisa, eu já voei com algumas delas, muito, são extremamente competentes, então não pense que seja mais frágil, nada disso. Não tem, a missão, ela é apesadada, ela é puxada, mas elas aguentam e aguentam muito bem. Dá um banho, diga-se de passagem. E a carreira é civil, muita gente acha que a carreira é militar. Tem que ser militar, bispo de astronauta? De jeito nenhum. A carreira é civil, se você for militar, como era o meu caso. Quando eu fui selecionado em 98, 12 anos atrás, eu era militar da Força Aérea, capitão da Força Aérea. Então, eu passei a partir de 98 a ter função civil só com agência espacial. Então, desde 98 eu deixei as funções militares para ter a função civil de astronauta. Em 2006 eu fui transferido para a reserva, na Força Aérea. E continuo lá, nativo, vamos dizer assim, do programa espacial, porque é função civil. Então, quem for militar também não tem problema, porque eventualmente vai ser transferido para a reserva e vai continuar lá no programa. Então, isso é feito no mundo todo e aqui no Brasil também. Todos aqueles caras que voaram comigo, por exemplo, eram civis ou eram militares da reserva, como eu. Próximo. E eu fico à disposição, aqui a gente já está nos finalmentes, eu fico à disposição de quem se interessar por essa área. Essas são as minhas funções hoje em dia. Então, eu estou aí à disposição onde eu puder ajudar, seja lá em Houston, seja aqui no Brasil, em São Carlos, seja em São Paulo, em qualquer lugar onde puder ajudar, estou à disposição. E também, agora, um lançamento aqui, já que o pessoal pergunta. O ano passado, em dezembro do ano passado, eu lancei esse livro e eu vou sortear aqui dois deles. Pode ser? Está ali a editora lá para falar. Dois desses daqui. Esse livro, ele conta episódios da minha vida, episódios da missão espacial, mas também e principalmente ele fala sobre sucesso. Então, como eu falei de emoção, eu falei de toda essa necessidade do ser humano estar no loop, para você ter sucesso você tem que cumprir certas etapas na vida, nesse projeto de vida. Então, é o que eu tento fazer aqui. Eu comecei a pensar nesse livro quando eu estava no espaço. Eu escrevi pensando algumas coisas lá já, pensando nos meus filhos, para falar a verdade. O que eu queria deixar para eles. Então, está resumido aqui. Eu queria, então, sortear dois aqui. E para sortear dois, não, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a ajuda do Ney aqui. Certo? Da seguinte forma. É... O Ney que vai sortear. Ele vai fazer uma pergunta, ele vai fazer uma pergunta a respeito das coisas que ele falou, na parte técnica, tá? E alguém, quem acertar aí, eu vou chutar assim, vai, é aquele ali, tá? Dos que acertaram. Vamos lá. Bom, muita gente deve saber, mas vamos lá. Quantos quilômetros tem um gasoduto com ar em Manaus? Hã? Hã? Quantos? Quatrocentos e... Quanto? Vinte, tá aí, ó. Quatrocentos e vinte ali, rapaz. Não, peraí, vai ter que dar múltiplo. Peraí, teve mais um, mais de um acertou. É... Bom, mas aí é o que sorteei. Ele fez a pergunta, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. É... A segunda, o segundo, vamos fazer o seguinte. Pro segundo. É... Tem que ter identidade, tá bom? Tem que ter identidade. Quem faz aniversário hoje? Faz hoje? Sério? Tem identidade aí? Tá aí, presente de aniversário. Não foi combinado, viu? Deixa eu bater uma foto. Tá aí, é com ela aí, ó. Ah lá, opa. Tá, joia, gente. Olha, é... Só pra considerações finais aqui, eu queria agradecer muito a presença de todos, da minha parte. É... É sempre um prazer muito grande você poder falar com o público que gosta de tecnologia, trabalha com tecnologia, que pensa em tecnologia, pensa pra frente, entendeu? Aquilo que eu falei com relação à Amazônia, com relação ao Brasil, nunca se esqueçam disso, a Amazônia, né, a Amazônia é nossa. Não é pra fazer mau uso, não é por nada, mas é nossa. Entendeu? Então, lembra-se desse negócio. Eu, quando eu vejo essa... Por isso que eu falei no começo que eu gosto do Chico, aquele do robô, né? Eu gosto, pra Chico, daquele robô, por causa disso também, ele tá lá no meio, é a presença do Brasil lá, e vocês são a presença do Brasil, espalhados no mundo todo aí, através da internet. Eu espero contar com alguns de vocês dentro do programa espacial, eu espero contar com vocês todos, na tecnologia e na ciência do Brasil. A gente precisa de pessoas que construam, pessoas que deem saltos aí na nossa tecnologia. Obrigado, gente. Agora eu deixo as considerações pro Ney. Bom, eu, como consideração final, né, e mantendo o que eu acredito, desde que eu comecei a mexer com tecnologia, eu acho que nós não estamos no mundo só pra ganhar dinheiro, ou só pra ter sucesso, eu acho que nós, no nosso dia a dia, na nossa atividade, a gente deve ir além daquilo que nos foi pedido, e além daquelas especificações que nos falaram. Então, como símbolo, eu coloquei aqui as três leis, né, da robótica, que a Zimov elaborou e fez a proposta lá em 1950. Então, vamos ler juntos aqui. A primeira lei, o robô não pode fazer mal a um ser humano e nem por inação permitir que algum mal lhe aconteça. Segunda, o robô deve obedecer as ordens de seres humanos, exceto quando essas contrariarem a primeira lei. Terceiro, o robô deve proteger a sua integridade física, desde que com isso não contraria as duas primeiras leis. eu tive a felicidade de conhecer a Amazônia há cinco anos, como eu contei a história do robô ambiental, e lá me convidaram para fazer mestrado na UFAM. Então, nesse meu mestrado na UFAM que eu fiz, por favor, eu coloquei como um adendo, né, se é que a gente pode fazer algum adendo a Zimov, mas eu me permiti uma licença poética de colocar na primeira lei que um robô não pode fazer mal a um ser humano tampouco ao ambiente em que irá atuar e nem por inação permitir que algum mal lhes aconteça. Tá certo? Então, foi com esse princípio que eu desenvolvi o robô ambiental híbrido Chico Mendes. Então, eu falei lá no início que eu acho que uma das coisas que ajudou muito o projeto a andar muito rápido foi porque nós demos o nome do robô ambiental híbrido Chico Mendes para os íntimos, a gente chama de Chiquinho, né, mas acho que esse cara lá de cima deu uma força enorme para a gente e eu agradeço muito e agradeço muito a vocês e novamente ao convite que a gente recebeu. Muito obrigado. Valeu. Gente, obrigado. A gente vai abrir aqui, pode ser, né? Para... Para lá. Quantas? Cinco. Cinco perguntas. Cinco perguntas. Então, aí só levanta, aí fala para quem que é e manda bala. Ela leva o microfone na hora. Na hora que você mostrou o robô para você. Na hora que você mostrou o robô lá que entra dentro do gasoduto lá e tal, por que não na verdade uma... Por que não a utilização de rodas no lugar daquelas... Ele vai tirando o que ele acha que não é interessante e deixando o que acha que é interessante. O desenho. Cadê o desenho? Esse desenho aí, na verdade, ele tirou uma foto da janela o ano passado num gabinete igual ao meu que ele fez o corte. Já vi o gato. Ele aproveitou essa mesma foto para fazer... Experimenta pegar um gato pelo rabo. Ninguém vai fazer maldade com gato, não, hein, gente? experimenta pegar um gato pelo rabo no Sintecco. Ele vai ficar patinando, ele não vai sair do lugar. É exatamente isso que os robôs com roda sofrem. ...do tamanho da janela. o que ele está fazendo eu não sei nada. Eu só sei que o negócio se mexe ali. a ideia é... primeiro tomar foto do Itapa. É... o programa AutoCAD importando a imagem de foto e damos dimensionamento da Itapa a medida 1 a 1 Para que ele possa fazer a de senha Senhor, compreendo? Isso que eu falei Foi o que eu falei Ele deixa o tamanho da janela Na exata medida dela Como ele faz isso? Não tenho a menor ideia Os líderes de trabalho em Águas Profundas Eu não tenho a mínima dúvida De que com o pressão teremos dificuldades Agora, não é também definida Na carta, na medida Nós podemos ser traçados Precisaremos de milhares de cabeças Milhares de pessoas desenvolvendo materiais novos Entendeu? Mas eu tenho certeza Ele já pode traçar o desenho A gente vai ter tecnologia Para fazer o que a gente já está fazendo A sazonalidade é muito estranha A gente não conhece É que o engenheiro não consegue pensar Com coisas que não funcionam sempre igual Tá certo? Mas no pressão a gente vai chegar lá E a gente conta com vocês da universidade para isso Uma pergunta sobre o robô Naquela hora que você falou Que ele poderia carregar 1600 quilos Se fosse um motor elétrico Não seria capaz de fazer isso? Nada contra motores elétricos Só que para você transformar Um engenho Que não tenha O motor elétrico não foi feito Para ser uma tração Ativa Ele foi feito para ser uma tração Passiva Tanto que se você chegar no motor Você freia ele Tá certo? Ele precisaria de um mecanismo Tão complexo na frente dele Que o robô ia ficar muito grande E quase que inviável De você enfiar dentro de uma tubulação Não que o motor elétrico não sirva Ele precisa de uma outra abordagem De engenharia Para ele poder fazer a mesma coisa Tá certo? Mais uma coisinha Marcos Eu Você tinha falado Do curso de engenharia aeroespacial Eu sou estudante de engenharia aeroespacial Da Universidade Federal do ABC Esse curso que começou há pouco tempo atrás E eu fiquei muito feliz em receber seu livro Já estava namorando o livro Faz um tempinho bom Quando eu fiquei sabendo Que você ia escrevê-lo Então uma perguntinha nessa área Eu faço pesquisa na área de Space Debris E a gente sabe de casos de astronautas Que deixaram uma chave de fenda escapar Aconteceu alguma coisa assim Inusitada durante a sua estadia Ou com você Ou com as outras pessoas Que estavam junto? É, não Nesse particular No lado externo Não Durante o tempo que a gente estava Dentro da espaçonave Sim A gente teve um alarme de fogo Ele está fazendo uma piada Que ele disse que é uma imagem Bem simplesinha Que o Gustavo escolheu Ele tinha pedido para o Gustavo escolher Uma imagem simples Não muito complicada Aí o Gustavo escolheu essa rica Bem simplesinha Bem fácil de fazer Isso é uma piada Claro Porque é uma imagem Complexa Difícil de trabalhar Mas foi feito de sacanagem mesmo Para ele passar trabalho No serviço dele Para ele poder mostrar A todo o potencial dele E a gente estava dormindo A noite nessa hora Então foi uma experiência muito boa Mas eu conto aí também Agora Dentro também Não aconteceu Quando eu estava lá Logo depois que eu saí Teve um problema Num sistema que Produz oxigênio Por reação química No lado russo No SM No módulo de serviço russo Ele chega a 300 graus Tinha a vida dele Mas depois ele teve Um excesso de temperatura Tipo um curto circuito Dentro dele Que causou isso E pegou fogo Naquela parte E durante o tempo do Soyuz Também nos dois dias Para chegar lá A gente teve também Um problema de variação De temperatura Entre os dois Módulos habitáveis A cápsula E o BO Que é o módulo de habitação Em cima Uma variação de temperatura Grande devido a um problema De circulação de ar Por causa de um experimento Francês Que eles colocaram Numa posição E não tinha onde colocar Em outro lugar Que era grande E tampava um pouco A circulação do ar Para aquele lado Então eu não conseguia Equalizar a temperatura Então a gente acabou Solucionando Usando criatividade Na hora A gente não tinha Outra maneira De fazer Então a gente Criou uma tubulação Externa ali Para transferir A ventilação Da cápsula Para o BO São as três coisas Que aconteceram ali Dessas questões De soltar lixo Soltar coisa no espaço Toda aquela Ferramental Que a gente traz No traje EVA Aqui na frente Ficam as ferramentas Então ali é uma Estação de ferramenta Que você destrava Abre aquilo Ela te mostra As ferramentas Aqui na frente E toda ferramenta Ela é presa Com um tether É um cabinho Fininho Mas bastante resistente Que você puxa Ele distende Uma carretilhazinha Então você pode Usar o ferramental Soltar Ele vai voltar E ficar Batendo aqui Você põe ele No lugar de novo Todos eles São previstos Ter isso aí Quando você chega Na estação De trabalho Também O equipamento Que a gente leva É um cuidado Danado E empreender tudo Mas Como Aí é um ponto De ser humano Ser humano Às vezes Falha E é normal Isso aí Por causa de emoções E outras coisas também Já aconteceu De a gente Soltar aquela Ferramenta Começar a trabalhar Ela quebrar o cabo Em vez de você Colocar num lugar Próprio Onde você Tira de operação Ela continuou operando Com ela Com o cabo solto E logicamente A coisa Soltou E nesse caso Especificamente Aquilo soltou E foi No espaço É duro Que qualquer velocidade Inicial Toda aquela lei De física Que a gente aprende Na escola Funciona 100% lá Então se você quiser Sair daqui Por exemplo Do lado de lá Você empurra a parede Você vai voando Para lá Se empurra pouco Você para no meio Do caminho Se empurra muito Você se esborracha Se empurra Alinhado Com o seu Centro de massa Aqui Você vai na reta Se empurrar Desalinhado Você vai Vai girando Tudo aquilo É válido Então você vê Aquela ferramenta Sai voando E ele está preso Ali O que ele fez Ele Deveria ter deixado Aí a segurança Ultrapassa Esse outro problema Você tinha que Deixa Registra Repórter Acabou Ele não queria Perder a ferramenta Deixar um negócio Voando ali Ele soltou Um dos tethers A gente fica sempre Com dois Ele soltou Um dos tethers O outro Que estava mais Estendido Dava espaço Para ele se mover Ele empurrou E foi atrás Da ferramenta Ou seja Se soltou Da estrutura Coisa que não está Previsto fazer Pegou a ferramenta Em volta Depois Depois Fez um procedimento Para se trazer De volta Pelo tether Não está previsto Mas acontece Marco Mais uma pergunta Eu sou da Universidade De Pernambuco Também Professor Joab De lá E meu mestrado E a dissertação De doutorado Do meu orientador Foram sobre Segurança E confiabilidade De sistemas De aeronáutica E aviação Ele trabalhou Com o SACI 1 O projeto Do INPE E aí Eu queria comentar Como é que você vê A questão do INPE Desde a do SACI 1 Até hoje A questão do INPE Ainda não ter Conseguido Um satélite Brasileiro Melhor A gente ter Um programa Brasileiro Espacial Mais bem visto Financeiramente Digamos assim E conseguir Colocar mais satélites E conseguir mais Empenho dos brasileiros Nesse sentido Ótima pergunta Olha O INPE É um dos Órgãos de execução Operacionais Do programa espacial Você tem Agência espacial Tem o INPE Cuidando da parte De satélites Meteorologia E etc Tem a parte De foguetes Com o IAE Dentro do CTA Que vai cuidar Da parte De foguetes E tem os Centros de Centros de lançamento O INPE Ele Vamos dizer assim Ele Faz o possível Dentro das Restrições Que ele tem Aí você vai falar Quais são as restrições Orçamento Orçamento É uma das restrições Sem dúvida O programa espacial Como um todo No Brasil Sofre com essa questão De orçamento Mas não é só Orçamento Porque não adianta Você ter um orçamento De um bilhão De dólares De uma hora Para outra Se você não tiver Uma infraestrutura Que vá usar Aquele orçamento Você não tem o que fazer Com um bilhão Vai colocar onde Exatamente aquilo Naquele espaço Então precisa De uma política Sim De investimento E utilização Da tecnologia espacial Crescente Como fez A Índia Por exemplo Você fala Você tem inveja Do programa americano Que eu estou lá Um tempão já Com os caras Não Porque o problema É fora do nosso Escopo atual No futuro Talvez Mas a Índia não A Índia estava abaixo De a gente A Índia passou A gente Hoje em dia Ela está pensando Em mandar a prova Para a Lua Ela está já fazendo Um foguete Com capacidade De lançar Geoestacionário E etc E aí Obrigado.